25 anos da ADVIRP, a Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto, comemorou a data com um coral composto por alunos e uma missa de ação de graças celebrada pelo bispo Dom Antônio Altieri. Familiares e amigos se reuniram para prestigiar e participar de um abraço coletivo. A ADVIRP é um sonho de Deus que se realizou através das nossas mãos. Amigos, voluntários, pais. A nossa instituição completa hoje 25 anos, mas na verdade ela já existe há 33. E a gente atende desde pequeninos e os acompanhamos até a universidade. Nós temos profunda convicção de que a pessoa que não enxerga não precisa de dó e nem de piedade. Ela necessita de oportunidade. Fiquei muito surpreso e contente de ter sido lembrado, justamente porque ela foi as raízes, né? Depois de 25 anos oficialmente. E hoje nós vamos celebrar uma grande ação de graças a Deus, né? Que é fonte de tudo e que a faz sentir-se realizada. É uma alegria muito grande, né? Eu conheci pessoas maravilhosas aqui. Eu... Ah, eu aqui é uma família. É um entrosamento muito grande. É muito bacana. E eu só tenho a agradecer a todos, né? E aqui eu estou aprendendo de tudo um pouquinho.